Eu e o Nery, usando só cartas lendárias, juntos, batalhando na batalha de clãs, contra dois gringos. O que será que vai rolar? Turn down, people! E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, nós vamos batalhar aí na batalha de clãs. Tanto eu quanto o Nery faremos uma batalha de clãs, sendo amigos nesse caso, galera. É isso aí, somos colegas ali, estamos no mesmo clã, batalha de clãs, contra os gringos. O Fars Attack mais o BFA, os dois franceses contra os dois brasileiros, galera. É isso mesmo, da outra vez eu trouxe aí junto com o Fars Attack contra o Nery e o BFA. Dessa vez são brasileiros contra franceses. Quem será que vai se dar bem? Bom, a gente tá levando somente cartas lendárias. Só que eu acho que vai dar complicação, galera. É o seguinte, eles levaram aí as cartas tanque. Eu e o Nery apostamos em levar as cartas mais rápidas, né? As cartas mais rápidas. Não levamos aí cartas mais pesadas e que dão um dano maior quando grudam. Por exemplo, o Lava Round fazendo uma parede para os Dragões Infernal. Vocês estão vendo aí que o negócio ficou muito feio pra mim e pro Nery. Nós levamos aí Mago de Gelo, Mago Elétrico. Levamos também o Cemitério. Apostamos no Cemitério com tudo aí pra ver se a gente derrubava. Mas tá meio complicado. Vocês estão vendo aí que quando ele coloca ali o Lava Round e põe os Dragões Infernais por trás, já complica. Eu falo Infernais porque eles colocam logo de dois, cara. E os gringos são safados porque eles estavam jogando juntos e falando ao vivo também. E combinando aí essas estratégias malucas pra ferrar, gente. Mas foi muito top. Olha esse daqui, cara. Ele colocou ali, ó. Eles colocaram o Lava Round e meteu o Spark por trás, cara. Impossível. Não dava. A gente ficou sem elixir pra segurar. Eu e o Nery tomamos aí um arregaço ali do lado direito também, cara. E aí a gente tinha ainda 1 minuto e 20 pra segurar a torre principal. E os caras vindo com todas as cartas lendárias ali, com tudo. Dragão Infernal, loucura toda pra cima da gente, cara. Que absurdo. Estamos aí sofrendo pra tentar segurar os gringos, cara. Olha que loucura, cara. Os Dragões Infernais quando grudam na torre, cara. É impossível. Praticamente é impossível segurar. Tentamos ali derrubar rapidamente a torre lá de cima. Mas tava complicado, galera. Olha que loucura que foi essa batalha. A gente aí tentando chegar lá em cima. Só 800 pra cair a torre lá de cima da direita. Mas a gente não conseguindo chegar lá, mano. Olha que doideira. A gente tentando fazer de tudo, né? Pra poder chegar lá em cima. Mas ao mesmo tempo tentando segurar aqui embaixo pra não perder a torre principal. Que aí já era. Não ia ter chance nenhuma, né? O Spark indo pro saco. O Dragão Infernal dele limpando tudo ali, cara. Tava complicado. Tava complicado. É, os francês deram um nó na gente, né, galera? Acho que a gente não acreditou no Lava Round. E o Lava Round fez a diferença pra eles. Cobrindo ali tanto o Dragão Infernal. Ó, de novo o Lava Round. Quanto o Spark do lado esquerdo quando ele derrubou, né, galera? Vocês viram aí que o Lava Round dele foi determinante deles. Foi determinante pra eles poderem vir com tudo e levar essa partida, cara. Infelizmente, não deu bom para os brasileiros. Pra mim e pro Nery. Eu e o Nery ali ficamos até bocão aberto, cara. Porque os caras vieram com uma estratégia e levaram isso daí na boa. Só seguindo a estratégia, mano. Que loucura, né? Agora que se vocês querem uma revanche, deixa aqui nos comentários que eu e o Nery vamos tentar ganhar deles. De alguma forma aí montar uma estratégia maluca. Eles pegaram a gente desprevenido. Mas nós vamos desafiar aí eles. E se vocês querem algum desafio diferente, comentem aqui embaixo. Fala, cara, pega eles no desafio lendárias versus épicas. Comum versus lendárias. O que vocês acharem? Comenta aqui embaixo. A gente vai oferecer aí pra eles uma revanche. Pedir uma revanche e ver o que eles vão fazer. Então é isso, galera. Se vocês querem mais conteúdo de batalha de clãs até o lançamento. Comentem aqui embaixo. Deixem o seu like. E se inscrevam no canal se você não é inscrito. Os links dos canais participantes vão estar aqui na descrição. Então se inscreve lá também. O canal do BFA. O canal do Faras Atac. E o canal do Nery. Tamo junto, galera. Um abraço. É nóis. Fui! E hoje nós pita pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e atiça as medidas. Que tão arrependida, eu tô tirando onda.